Alemão, zin rende, trajadão no canto, tô portando fende Então não se ofende quando me vê passar Aprendi com o brabo, me recuso a errar Nós acostumado com essa joia no pulso Eles tão me vendo jogar dinheiro a buço Hoje nós decora, Deus que deu o impulso Jogador mais caro, tá tropa do som Com essa joia no pulso Eles tão me vendo jogar dinheiro a buço Hoje nós decora, Deus que deu o impulso Jogador mais caro, tá tropa do som Alemão, zin rende, trajadão no canto, tô portando fende Então não se ofende quando me vê passar Aprendi com o brabo, me recuso a errar Nós acostumado com essa joia no pulso Eles tão me vendo jogar dinheiro a buço Hoje nós decora, Deus que deu o impulso Jogador mais caro, tá tropa do som De carro, bicho, eu acelero Com essa joia no pulso Eles tão me vendo jogar dinheiro a buço Hoje nós decora, Deus que deu o impulso Jogador mais caro, tá tropa do som De carro, bicho, eu acelero Tchau Tchau Tchau